Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4. Bora jogar? Hoje a gente vai tentar tirar esse cabo daqui. Finalmente vamos tentar tirar esse cabo daqui. E vamos tentar melhorar também nossa energia, cara, que tá muito ruimzinho. Fiz um upgrade, coloquei aqui um Upgradable Geothermal Generation. É o Simple, certo? Upgradeado. Esse aqui ele produz 600. Esse KM, o que é esse KM, cara? Não entendo esse KM. Matter, o que eu vi ali? Esse aqui faz 304 KMs, sei lá o que for. E esse é 616. A gente vai tentar fazer mais alguns desses caras aqui, ó. Colocar pelo menos... Cara, pelo menos 10 desses aí, cara. Sala não? Como não? Sala. Ah, outra coisa. A gente vai fazer uma live na... Nossa Senhora! Caraca! Meu Deus, eu esqueci que tava sem capacete. Caraca, moleque! Ainda bem que a gente caiu e depois apareceu aqui em cima, né? Nossa! Agora gelei, hein? A gente vai fazer uma live, galera. Acho que mais ou menos... É, vamos fazer uma live essa semana pra finalizar essa construção aqui. Tirar essas tochas malditas também e finalizar. Não, não finalizar. Continuar a construção, porque ainda tem construção aqui em cima. Mas fazer mais uma parte dela na live, tá? Então, se você quiser ver aí como é que vai ser, cola lá no StreamCraft lá, galera. De terça a sexta, sete horas da noite, beleza? A gente vai fazer uma live essa semana. Ó, fiz aqui um Green Tritonio Crate. Certo? Pra guardar nossas armas. Fiz mais algumas armas. Ó como ficou nossa arma, galera. Troquei a cor dela. Não. Não. Essa aqui não troquei, não. Essa aqui é nova mesmo. Peraí que eu troquei a cor. Aqui, ó. Ficou verde, ó. Da hora, né? Essa arma aqui é nova. Eu tenho o rifle também, ó. Eu tenho que colocar, fazer upgrades nela. A gente ganhou uma shotgun. A gente ganhou uma metralhadora, uma sniper, um shotgun, Uma pistola e tem que ter uma phaser, ó. Tem que ter um phaser aqui, ó. Ah, vamos lá. Mas vamos continuar com o geotermal mesmo. Se for necessário, a gente vai pra esse outro aí. Beleza, galera. Fiz aqui dez, tá? Não é muito, mas já vai dar uma força já. Vamos ver aqui o que vai rolar aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui, ó. Vou achar esse cara aqui. Aqui não. Aqui não, pra não descobrir. Uhum. Três aqui. Beleza, vamos colocar os cabos aqui, ó. Botar esses cabos aqui embaixo aqui. Começar a ligar eles também. Agora a gente tem energia dobrada, velho. Aham, vou botar mais dois aqui. Mais dois aqui. Aqui mais um. Beleza. Aqui mais uma. Energia para caramba. Certo? Beleza. Tá tranquilo. Tá vindo energia, tá vindo lava de tudo quanto é canto. Tá beleza, tá bacana, tá tranquilo. Todos esses caras que tem tufo, a gente vai fazer em var, cara. A gente vai fazer todos esses itens que a gente não consegue. Com as árvores, a gente vai fazer tufos pra eles. Já deixei até um lugarzinho ali preparado, ó. A gente tem nossos porquinhos, a gente brida os porquinhos, pega dois ou três e joga aqui. E vamos fazendo. Olha o tanto. A gente já tá alto o suficiente de ender pur, velho. Não precisa mais, tá vendo? Olha só. Bom, ó. Fizemos aqui o Steel. Certo? Vamos ver de o que que tem mais, Rog. Ó, Steel a gente vai fazer de Rog de Steel. Vou falar pra vocês o que a gente vai fazer. Aí eu vou fazer aqui e vou botar quando estiver pronto, ó. Cobalt a gente vai querer também. Só que Cobalt... Cobalt Dust. Hum, facinho, cara. Facinho, facinho. Cobalt Dust. É só pegar o Cobalt, né? Isso. É só pegar o Cobalt lá e usar o Squeezer. Tá, beleza. É melhor a gente fazer o Mud de Cobalt do que tentar fazer a Sapling agora. Porque a Sapling tem que matar o Wither. Esse dois... Dois ferros e um níquel? Beleza. Vamos fazer Rog de tudo, galera. Que aí fica melhor. Talvez a gente não precise nem minerar. Pode ser também. A gente faça lá a mineradora, mas talvez nem precise dela. Aí. Colocar aqui, colocar ele e colocar o Dirt. Vamos fazer desse. 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 Vamos aí que tem que pôr mais água. Fazer todos esses caras, velho. Pra gente não precisar ter que minerar. O que vocês acham? Esse aqui eu já fiz, né? Urânio, né? Urânio já fiz. Agora só tem que ver... Ah, falta esse aqui. Boron. E falta mais um ali ainda. Esse... Esse cara aqui? Boron? Não, Boron já foi feito. Magnésio, Steel. Urânio. Ah, magnésio eu fiz dois. Ah, não acredito que eu fiz dois. Mas tá bom. Invar. Boron. Thorium. Falta fazer esse aqui, cara. Esse aqui eu não triturei, não. Você desgrama? Depois a gente vai colocar esse aqui no sistema. Ô, droga. Pera aí. Nossa, tinha dois, velho. Saco esses bichos, galera. Eu tirei todas as tochas daqui e não coloquei, né? Hoje é a hora de fechar e fazer... A lâmpada, cara. Mas essa lâmpada aqui, olha, ilumina muito o lugar. Não, na verdade eu vou fazer já, velho. Deixa eu ver se dá pra fazer. Dá pra fazer já. Eu centro isso aqui. Pronto. Isso, acho que já tá bom. Só a galinha que tem aqui, galinha e porco. Beleza, colocar esse negócio no alto aqui, porque tá enchendo o saco aqui, mano. Ok, beleza, tranquilo. Tostinha em todo lugar, né? Tá beleza, tá tudo tranquilo. Pronto, tá bem iluminado aqui. Vamos começar com nossos negócios aqui. Vamos no chão mesmo. Essas galinhas, deixa elas ali por enquanto. Depois eu vou fazer uma farmzinha pra elas. Aí. Mas agora não. Agora não. São sete, né? Aí. Pra subir na quininha aqui da coisa, galera, é só apertar shift, tá? Você pula e aperta shift. Galinha sem vergonha. Rapazes. Cai lá dentro. E aí se você apertar shift de novo, você pula. Se você soltar e apertar de novo. Beleza. Temos aqui nossos bagulhos. Bagulho de bagulho. Cara. Sete. Beleza, galera. Eu acho que vai dar agora, hein? Vamos deixar esse cara aqui. É em cima da máquina? Isso. Em cima da máquina. Deixar todos eles aqui. Porque aí o porquinho não foge, velho. Se não, o porquinho foge. Agora vem a parada, velho. Vamos testar. Qual que a gente tem? Urânio, magnésio, steel. Steel é mais fácil. Vamos testar aqui. Ó. Não pode cavar aqui. Então eu acho que tem que botar um bloco de steel embaixo. Ah, tem que ser pedra, na verdade. Pedra? Stone, né, mano? Vamos botar aqui. Pronto. Agora ele consegue cavar. Hehehe. Vai. Ai, caramba. E aqui? Isso. E aí? Agora a gente voa. Tá tranquilo. Cadê esse steel? Pronto. Temos dois. Dois lobisomens de steel. Vou colocar esse cara aqui. Certo. E já já a gente traz energia pra cá. Ah, energia, velho. Como eu falei pra vocês. Vale a pena vale. Mas eu não sei se esse cara aqui, ele aceita flux. Se ele não aceitar, a gente vai ter que jogar esses cabos tudo fora. Bom, beleza. Esse steel aqui deu certo. Já vai ter steel já pra nós. Vai demorar? Vai. Mas não é muito. E steel a gente não usa o tempo todo, tá ligado, galera? Agora, deixa eu pegar vocês aqui. Vocês querem brigar mais? Querem brigar mais? Querem brigar mais? Não querem, né? Seus malditos. Vamos pôr esse cara aqui. Ou às vezes vai precisar de um bloco embaixo. Então, vamos ver. Ah, vamos... Pro invar. Isso é de pedra também. Tá bom. Tá tranquilo. Stone. Eu tô entendendo a parada. Porque, assim... Por que eles estão pedindo pedra? Porque... A gente vai minerar? A gente vai pegar da pedra, né? Mais ou menos isso. Vai, meu filho. Aí. Pronto. Temos mais recursos aqui, ó. O invar também vai vir desses caras. Agora tem que esperar esses malucos ficar grandes, cara. Certo, galera? Agora que a gente já tem tudo que a gente precisa... Vamos tentar automatizar isso aqui. A gente já fez nossos caros aqui. Belezinha. Tá aqui, ó. Hardened Glass. Já fiz alguns. Certo? Vamos tentar. A primeira coisa que a gente vai fazer é esse... Auto... AutoCraft. Automatic 3x3. Aqui é o seguinte. A gente vai pegar essa farm de gold. Ó. Eu vou fazer só um. E aí os outros eu vou fazer em off. Ou na live de terça-feira. Lá na StreamCraft. Tá? Vamos colocar esse cara aqui. E vamos ver se ele recebe os itens. A gente vai colocar nosso item duct. E a gente precisa desse cara aqui, ó. Galera. Força de Retriever. Certo? Ele puxa os itens e o fluido pra ele mesmo. Certo? Tem aqui todas as fichinhas dele. A gente precisa ser... Tem que ser esse cara. Não pode ser o servo, galera. O servo ele vai jogar os itens. E esse cara não vai saber o que fazer. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui 64 desses itens. Lista branca. Deixa aqui travado primeiro. Pra gente poder configurar. A gente vai querer gold. A gente vai querer fazer a receita mesmo. Eu pensei que era... Aquele jeito que você coloca só o desenho, tá ligado? Vamos ver se ele consegue puxar. Eu quero só 64. E ser só 64. Não mais que isso. Porque senão ele desequilibra. Certo? E puxou 64 de um. Começa a puxar do outro. Perfeito. Perfeito. Tá. Fizemos esse cara aí. Agora a gente tem que saber de onde vem a desgraça do item dele. Eu fiz alguns testes, tá? Não vou mentir pra vocês. Esse cara... Isso que eu tô fazendo, eu tô refazendo. Tá? Do outro jeito que eu fiz não ficou legal. Tá até gravado, mas eu vou deletar. E eu quero fazer com esse cara aqui. Agora a gente vai precisar de duas máquinas. Do mecanismo. A gente vai precisar... Da Basic Smelting, na verdade. Assim de fazer. E da Basic Enrichment Factor. Beleza, galera. Tamo aqui com as máquinas. A gente vai colocar primeiro a... Enrich. Certo? Eu fiz também, aproveitei e fiz também, uma... Uma... Range do mod. Configurei, tá ligado? Que ela faz com que a gente possa mexer... Nas configurações da máquina, sem precisar mexer na máquina, tá ligado? O que a gente quer? A gente quer... E ela fique... Ó... Configurar fluidos, gases, energia, calor, vazio, rotacionar, range, configurar itens. A gente quer... Que... É... Os itens entrem por aqui, né? Na tela vermelha. Isso. Input item. O itens tem que vir por aqui. E a gente vai usar Translocator, cara. Agora... Agora... Agora que vem a parada, velho. Porque é o seguinte... Eu não sei se vai dar certo isso aqui, não. Vamos ver. Tá saindo. Certo. Deu certo. Beleza. 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 E agora, por último, a gente vai colocar a nossa Basic Smelter. Essas coisas aqui vão sair daqui, tá, galera? Basic Smelter. Certo? Vamos colocar aqui pra sair os itens. É vermelho. E aqui pra entrar. Certo? E vamos colocar mais Translocator aqui também. Então, aqui tem que ser ao contrário. Aqui tem que ser azul. E aqui tem que ser vermelho. É, mas pra isso tem que ter energia, né? Deixa eu pegar um GPS ali. Opa! Mandou. Mandou. Mandou, hein? Mandou, hein? Ah, ah, ah. Yeah! Boa! Aqui a gente vai fazer essa pilha de... Vai fazer essas três aqui. Vai fazer tudo aqui, ó. Vai colocar aqui. Tudo. Só que aqui é processo. A gente não vai mais andar por aqui. E outra coisa. Eu vou tirar todas essas coisas daqui. Essas maquininhas pequenininhas. Essas maquininhas pequenininhas ali, ó. Essas duas aqui. Mais aquele monte de maquininha aqui, ó. Essa daqui. Vai tudo pra uma plataforma. Vai tudo sair daqui. E essa daqui também a gente vai desativar. Tá, beleza? Agora a gente vai vir aqui. É... É o azul, né? Isso. E a gente vai colocar um Barrel. Certo? Um Barrel que é muito similar ao Barrel que vocês conhecem. Só que ele é de outro mod. Ele é do Ender Utilities. Aí aqui a gente vai colocar esse cara em cima. Fechou. Fechou. Beleza? Eu não consigo mostrar direito porque tá muito perto, cara. Mas a gente vai tirar isso daqui daqui. Qualquer coisa a gente vai fazer um negócio de barulho aqui pra tirar esse barulho, tá? Aqui é processo, galera. Ela faz e processa. E a gente tem o material aqui. Em vez de ter que ficar fazendo e queimando ali. Tá ligado? Não vai mais precisar daquele cara ali. Ah! Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Deixa eu pegar aqui o item chamado Matoque. Aqui, ó. Ele aqui mesmo. Esse aqui mesmo. E esse aqui é o gasto. Beleza. A gente vai lá rapidinho ali na... Na Lost City. Cake. Tentar pegar o lítio pra fazer o cara lá. Vamos fazer um buraco aqui pra ver se a gente acha o lítio. Tá nascendo ali já o céu. O sol. Vamos fazer aqui um lítio. Esse cara aqui, ele cava 3x3, galera. Não sei se vocês viram ele lá no vídeo. Eu não ia postar o vídeo entrando, tá ligado? Aqui na Lost City. Só que aí quando eu vi que o vídeo não ficou tão grande, aí deu pra postar. Ficar esperto a hora que aparecer esse Sian aí, que é o fim do mapa. Não aparece, ele é o fim do mapa. Precisa fazer, já tá na mão já. Olha lá. Final. Fim de ficha. Certo, galera? Deu, mostrei pra vocês aqui um pouco da Lost City. É bem sem graça assim mesmo, tá? Nem animo muito. Parece que é da hora pra caramba, mas nem é, galera. É mó sem graça aqui. Sei lá, eu achei, cara. Não sei, não sei se vocês não acharam. Eu achei bem sem graça. Ainda bem que eu não escolhi. Eu fiquei tentado a escolher, fazer a minha série nesse negócio aqui, cara. Ainda bem que eu não fiz, cara. O mundo Void é bem mais desafiador. Isso aqui é muito sem graça. Isso aqui é pra gente que não quer desafio, tá ligado? Aqui tem recurso pra caramba, velho. Você não precisa de nada, velho. Você vai tá OP em menos de dois vídeos. Certo? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no like, galera, que é muito importante. Faça isso, por favor. Certo? Se inscreve no canal. Mostra o canal pra todo mundo lá na sua escola que gosta de Minecraft com mod. Certo? Live... Lembra, galera, live de terça a sexta lá na StreamCraft, 7 horas da noite. A gente vai fazer live terça-feira de Skyfactor 4. Cola lá. Beleza? O salve é garantido. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu! Valeu!